O Linha Verdade está em Pedreiras, Rincão, para contar mais um caso de ocorrência policial. Desta feita, o arrombamento e um furto de baterias aqui na oficina do Celinho, em Pedreiras. Ao lado da oficina está a vistoria Rincão. Acontece que os elementos, para evitar serem flagrados pela câmera de vídeo monitoramento, essa câmera que está aqui em cima, eles jogaram um objeto pesado para tentar alcançar a câmera para ela não filmar. O objeto caiu aqui em cima dessa boca de lobo, esse local. Inclusive, arrebentou, caiu bem em cima aqui, arrebentou o local. Eles não queriam ser flagrados. Claro que eles vieram primeiro, analisaram, olharam o que podia e o que não podia. Tinha a câmera aqui, tentaram destruir a câmera, mas não lograram êxito. Mas não se preocuparam com isso, não. Eles vieram de forma tranquila, duas da madrugada, movimento aqui na praia, nessa hora, durante a semana. Não é aquele movimento, certo? Aqui está a oficina do Celinho. Dentro da oficina, vários veículos de clientes. Vale ressaltar que os veículos não foram mexidos. Não mexeram nada aí nos veículos dos clientes. Muitas baterias novas, baterias usadas. É uma grande oficina aqui em Pedreiras. Olha o que eles fizeram. Vem comigo, Jean Kleber. Por que vieram aqui até o lado da oficina do Celinho? E aqui ao lado, meu amigo Ricardo Strauss. Eles colocaram uma escada. Não é qualquer escada, né? Não se tem notícia se trouxeram de algum lugar ou se pegaram por aqui da região. Ali, subiram aqui na escada. Ali a janela, o rapaz está agora tirando vidro para consertar, porque eles arrebentaram a janela de vidro. Colocaram ali uma chave de fenda, forçaram, abriram a janela e pularam para a parte de dentro da oficina. O rapaz está consertando agora, no momento em que a gente faz esta reportagem. Este caso foi por volta de duas horas da madrugada. Desceram ali, e vem comigo aqui até a parte interna, Jean, onde estavam os produtos que foram surrupiados, foram levados pelo amigo do alheio. Aqui na parte interna, que está a recepção. E eles vieram então até este local, onde as baterias estavam colocadas. Inclusive, uma caixa de som que tinha aqui dentro, que a rapaziada colocava para ouvir música, uma caixa de som, foi levada pelos ladrões durante esta madrugada. Eles arrebentaram a parte dos fios de alarme, danificaram tudo. Então, teve este problema aí. Aqui estavam as baterias, você verifica que estão... Você verifica que o local está vazio. Olha o prejuízo para o selinho. Levaram o scanner, valor 18 mil. 23 baterias novas. 12 cascos. Um teste digital de baterias. E na parte de trás, aqui da oficina, existe um outro local, onde eles levaram também mais 3 baterias. A polícia civil está de posse das imagens. As imagens que foram capturadas pela câmera aqui ao lado, na Vistoria Rincão, para tentar descobrir e reconhecer os marginais. As imagens são de Jean Kleber e eu sou o Beto Silva, para a RTV Criciúma.